Música Começa agora o programa da família Capixaba E o programa inicia aqui na região de montanhas, em minha cidade Marechal Floriano, que está promovendo a 14ª Ita Alemanha O festival Ita Luz Germânico, que preserva a cultura italiana e alemã Com comida, tradição e muito mais Vamos dar uma rodada na festa Música Literalmente, quando eu estou em Marechal Floriano, eu estou em casa Para você ter uma ideia, meu irmão Renan está gravando, balança aí E aqui está meu tio, que conhece muito bem essa região Sabe dessa tradição E é uma das únicas oportunidades do Espírito Santo De você ver as duas culturas, italianas e alemãs no mesmo lugar O município de Marechal Floriano, seja o único que tem essa tradição de preservar justamente as duas culturas Que normalmente, né, preserva sempre o italiano, alemão, português, o que seja Dentro da situação, nós aqui tivemos essa ideia há 14 anos que vem resgatando isso aí Apresentações de grupos musicais Grupos de danças folclóricas O artesanato Produtos e guloseimas da agricultura familiar As orquídeas E os pratos das culinárias italiana e alemã Como de costume, as atrações culturais fazem um show à parte Agora é hora da dobradinha que está dando oportunidades e espaço aos artistas capixabas Tudo bem, gente, amigo, é muito bom dia Agora sim a gente vai bater um papo Com a rapaziada aqui Uma ótima manhã pra você Agora sim, Jale, seu bom dia de novo Agora eu sim, bom dia Bom dia, bom dia Você está vendo algumas demais aqui na rádio E o Adriano Dutta tentou explicar pra galera de casa Essa mudança do forró comichão para o comichão Na verdade a diferença já está lógica É uma mudança total, radical Isso aí Pro bem Pro bem, claro Como é que está fazendo? Como é que está fazendo? Esse é o cara Rapaz, a última vez que eu te vi Esse é o cara, hein? A última vez que eu te vi Você tinha até cabelo Ixi É verdade É verdade Caí, caí Caí, erra Diversinho E aí Ele tinha que parar isso, né? É, pô Mas você está dentro daquela lógica Que é dos carecas que elas gostam mais É, é isso aí Existe uma certa resistência pra essa mentira, né? Não, é mentira não É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Não, mas os carecas que elas gostam mais É boa Sei que elas passam o cabelo, né? Não, vou deixar o meu porque o meu está muito belo Vem cá Radicalmente mudou A ideia O projeto O formato Ou a essência Continua mesmo explorando uma novidade de mercado Quer te virar vitinho Então Exatamente É, o vitinho porque é pronto ruscão, né? Se vira agora Que isso, então Na verdade Como a gente explicou antes A gente vem da essência do forró Pé de Serra Daquele Do Luiz Gonzaga Que passou pro Fala Mansa Que deixou Mais que enraizado isso no Brasil, né? Então a gente vem Desse formato Só que A gente O forró Pé de Serra Ele era uma coisa que falava muito de seca Do sertão Do sofrimento que o nordestino tinha, né? E a gente A gente Como a gente é novo A gente veio de uma coisa mais da cidade Uma coisa mais Urbanizada Então a gente não sofreu isso que eles sofreram, entendeu? Então a gente teve essa necessidade de mudança De fazer uma coisa de dentro, entendeu? De coração realmente Vamos lá O mercado Ele Oscila E vocês tem que se adaptar a ele Claro Agora são três anos de carreira, né? Então Como tínhamos É Dizendo É A nossa origem é o forró É o forró de Luiz Gonzaga, né? Mas hoje o Comichão faz um novo forró A banda é a banda de forró Só que faz um novo forró É Mistura vertentes também de De axé, sertanejo, reggae E faz uma batida É Misturando as abumas e triângulo e sanfona Continuando os abumas e triângulo e sanfona Fazendo esse novo forró Que é o forró do Comichão, né? Que tem o forró do Luiz Gonzaga O forró do Falamance Que é diferente do Luiz Gonzaga Tem o avião de forró Que é diferente do Falamance e do Luiz Gonzaga Mas são todos esses vertentes do Luiz Gonzaga E hoje o Comichão É uma mistura também De vários ritmos do Brasil Como acabei de dizer o sertanejo O próprio axé, o próprio reggae A música Charminho Que é a música de trabalho da banda A gente tá botando o vídeo de vocês O clipe, né? E as pessoas estão sentindo que há uma diferença Algo mudou É Essa é a novidade E a gente... Engraçado também, Eugênio, é o seguinte É... Vê isso no nosso show o seguinte Vê que no nosso show As pessoas na mesma música É engraçado isso Dança os dois estilos O pé de serra Que é o pé de serra universitário E essa batida do avião de forró Que é uma batida mais rodada e tal Dança os dois estilos musicais No estilo do Comichão Então a gente tá sentindo que a gente tá Meio que inovando essa parte musical Da música do forró, né? E... Espero que venham novas bandas também Com essa cara do Comichão Pra que o mercado possa crescer cada dia mais Vamos fazer o seguinte Vamos botar um pouquinho dessa música Que ela é sucesso As pessoas estavam acompanhando Também vendo o clipe Que o clipe ficou muito bem feito Muito bem produzido Ficou gravado no William Shows, Vitória Com o nosso DVD Meu grande amigo Kaede Kaede é parceiro nosso, né? Né? Agora vamos lá Vamos botar ela até um pouco Pra as pessoas sentirem uma elevada Apesar que aqui nós estamos com o formato acústico Mas ela é bem pra cima, né? Com certeza É interessante, né? Isso aí Vamos lá? Charminha E vê se para de charminha Que esse teu jeitinho me enlouquece Se eu te pegar e dizer Eu juro você não esquece E aí quero ver Você enlouquecer E ficar doidinha pra me ter E ficar doidinha pra me ter E ficar doidinha pra me ter Me ter Me ter Me ter Me ter Migri como pessoa E ter abraçado Abracar, cheirar Exatamente Vem cá, dá para entrar no estilo sertanejo, forró, batizado pelo Espírito Santo para o mundo, para o Brasil? Dá, claro que dá. Então seria essa junção? O principal, eu acho que é a aceitação. O público tem que aceitar, né? Foi aí que a gente havia conversado anteriormente. Antes de você formar uma opinião musical, por exemplo, sair de um forró e formar um novo forró, uma nova batida daquele ritmo, antes disso tem que ter aceitação. O público tem que aceitar aquilo ali. Quem conhece o trabalho de vocês, está sendo... Eu acredito que não está sendo um choque para essas pessoas, porque sempre viram vocês pessoas visionárias, pessoas empreendedoras, pessoas que têm uma história, que vieram com a formação que os pais ditavam como seria, estudar se não você não tem isso, vieram crescendo, ganhando, comprando instrumento através dos aniversários das festas que você fazia. É, fazer caixinha, a gente fazer caixinha com o dinheiro do lanche, eu acho que isso não assustou essas pessoas, não. Agora, quem é vando Pé de Serra, que está lá, aquele cheiro Pé de Serra, que gosta da raiz, né? Esse aí pode estar... Sente um pouco de impacto, mas não assim gosta da vanda. Mas vamos agradar gregos e baianos, né? É, vamos lá. É docinho o nome dela. Vamos lá? Me chama de mel e me lambuza todo. Vem fazer docinho assim eu fico louco. Vem me lambuzar, mas não pode abusar. E a gente gruda, gruda, gruda. Me chama de mel e me lambuza todo. Vem fazer docinho assim eu fico louco. Vem me lambuzar, mas não pode abusar. E a gente gruda, gruda, gruda sem parar. E aí vai. Melaginho? Gruda sem parar. A ideia de vocês é bem legal, vocês trabalham essa coisa bem popular, essa linguagem popular, e acabam pegando isso, cara. É, legal, legal. Tem esse momento. Velho, essa é a pergunta pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Dá um abraço pra todos. Leva um abraço pra todo mundo. Claro, mano. Você que tá em casa aí, que tá nos prestigiando, obrigado pelo carinho de vocês. Mais uma vez, Jean, que tamo coladaço sempre. A boa, Jean, é parceiraço, cara. A gente tá rodando aí o estado inteiro e fazendo esse intercâmbio entre o Campo e a Cidade, mostrando as peças, e várias pessoas chegam até a gente e falam, pô, como é que tá o mercado e tal. E sempre onde vocês tá no meio. Pô, graças a Deus. Pra mal ou pro bem? Pro bem, pro bem, pro bem, pro bem. Porque é algo diferente, é uma coisa diferente. E essa proposta legal, pô. Você sempre foi, sempre foi desse jeito, né? Vocês sempre fizeram algo diferente. Mas é isso aí. Vamos inovar, galera, pro mercado melhorar. Beleza? Vamos agora pro intervalo comercial, mas antes, vamos botar um pouco mais de charminho? Bora. Vambora. Vambora. E aí quero ver você enlouquecer, e ficar doidinha pra me ter, e ficar doidinha pra me ter, No próximo bloco, o programa vai ao sul do Espírito Santo. Alô, galera, daqui a pouquinho o Dirupi pra vocês. Rony Risse. Curte aí. Nossa terra. A Presti Rentiacar é uma empresa genuinamente capixava. Atuamos no setor de locações de veículos com e sem motorista. Estamos há nove anos no mercado atendendo aos seus diversos nichos, desde o varejo à terceirização de frota. Disponibilizamos aos nossos clientes uma frota diversificada, que é renovada em até no máximo dois anos, mantendo-nos com uma estatística de satisfação acima de 95%. Temos como principal objetivo, atender e superar as expectativas de nossos clientes. Aluguel de veículos com descontos incríveis. Diárias a partir de R$ 29. Faça agora mesmo a sua reserva. Presti Locadora. Pessoas que amam atender pessoas. Colégio Contec. Excelência em educação que oferece qualidade e eficiência em seus produtos, serviços e soluções, conectado com o mundo em constante transformação. Promover uma educação de qualidade, com um ambiente de ensino inovador e de aprendizagem significativa, visando a formação de alunos e profissionais competentes e autônomos, politizados, com valores éticos, atitudes e hábitos saudáveis, responsabilidade social e ambiental, com conhecimentos e visão empreendedora, preparados para uma vida produtiva e feliz. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cursos livres, pré-IFs e pré-vestibular. Cursos técnicos profissionalizantes. Vila Velha, Laranjeiras e Carapina. Colégio Contec. Ensino completo com resultado. Irupi está localizado ao sul do Espírito Santo, a 208 quilômetros da capital. O município produz um dos melhores cafés arábica do Brasil, em uma área de 17 mil hectares, com produção estimada em 200 mil sacas anuais. E tudo isso está acontecendo no primeiro festival do café de Irupi. Tia Helena, chegaram para mim e falaram o seguinte, você quer conhecer um pouco da cidade, você fala com o Tia Helena. Agora você quer conhecer muito da cidade, das coisas gostosas sobre o café, é aqui. Exatamente. Nós temos uma variedade grande de produtos feitos com a base do café, utilizando o café. Tudo aqui é derivado do café? Tudo do café. Todas as receitas, inclusive nós elaboramos a postila, que nessa postila estão todas as receitas que estão expostas aqui, para o povo apreciar e constatar a qualidade, as boas receitas feitas com o bom café de Irupi. Chega para cá, meu amigão, você que fez toda essa parte do artesanato aqui? É, nós trabalhamos com essas artes, inventamos, né? E também é derivado do café. É, quando acaba o recurso dela, entra o meu. Certo. O que nós temos aqui que você está expondo? Nós temos aqui esse joguinho de mesa, tem essas pastilheirinhas na parede, né? Como vocês podem ver. Dizem que do boi, a única coisa que se perde é o berro. Do café, eu estou vendo que não se perde nada, né? Nada. Nada. Do café nós aproveitamos tudo. Tudo. Principalmente essa região nossa aqui, que é um café de primeiríssima qualidade, Irupi. A classificação do café é uma fase muito importante no processo da comercialização desse produto. A determinação da qualidade do café brasileiro compreende duas fases distintas. A classificação por tipos ou defeitos e a classificação pela bebida. Aqui nós temos quatro bebidas diferentes da produção aqui da nossa região. Nós temos aqui primeiro, nessa produção, que é uma bebida Rio, Rizona. Esse aqui é um café com baixa qualidade? Baixa qualidade. Um café muito fermentado, um café que não houve um trabalho em cima dele, né? Certo. Um café mais inferior. Mais ou menos oscila em quantos sacos de um café desses? Olha, nós podemos colocar mais ou menos, em termos de mercado, um valor de 245 a 250 reais. Quem absorve esse café? Grande parte desse café é o mercado brasileiro. Mercado brasileiro? Mercado brasileiro. Então vamos pra cá. Ok. Bom, aqui nós temos uma bebida um pouco diferenciada, um Rio, que também é consumido dentro do nosso Brasil e que também é usado com exportação, na região da Ásia, a região um pouco ali no sul da Europa também, e consome bastante esse café. Oscila em quanto, mais ou menos, a saca? Vamos falar hoje em termos de mercado em 250, 260 reais. Ótimo. Aqui, aqui já é... Infelizmente, o melhor que nós temos, ele vai pra fora, né? Pelo que eu tô notando é isso. Correto. Muito bem falado as suas falas. Aqui nós temos um cereja descascado, aonde o mercado europeu, o mercado americano, tá absorvendo bastante, inclusive o mercado brasileiro também, tão entrando nessa área. Nós temos aqui um açafo 2012, um café ainda bem verde, de bebida dura, boa qualidade, colhido na nossa região, produto nosso. E aqui seria um café tipo A? Correto. É um café de primeira linha, um café bebida dura. É um café que é aonde nós estamos querendo trabalhar para poder divulgar dentro do nosso próprio país, dentro do nosso próprio estado e também do nosso município. O consumidor hoje do café brasileiro, ele tá mais exigente? Ah, correto, com certeza. A gente vê nas cafeterias que estão surgindo, mesmo nas grandes capitais e até no interior também, aonde temos esse produto diferenciado, aonde o paladar é muito mais agradável. Para o homem do campo, o agricultor, dá muita diferença produzir um café com baixa qualidade para um café de alta qualidade? Olha, o diferencial que nós encontramos é apenas na colheita, aonde nós... O tempo de produção é o mesmo? O tempo de produção, tratos culturais, é o mesmo, o ano todo. Agora, na fase de colheita que está o diferencial de produzirmos um café Rizona, Rio ou um CD despalpado, bebida dura. O Capixaba hoje, ele tá se preocupando em fazer um café com qualidade ou ele quer entrar no mercado de qualquer jeito? Não, com qualidade. Esse é o foco. O Festival do Café de Irupi ofereceu aos produtores e profissionais ligados ao agronegócio do café a oportunidade de conhecerem o que há de mais atual na cafeicultura, estimulando um espaço de empreendedorismo por meio de negócios, contatos e formação de parceiros. Você que tá assistindo o programa já percebeu que nós estamos falando do café, do café de qualidade. Irupi representa muito isso. Só que durante a matéria e durante esse dia que nós passamos aqui, nós vimos que há muita coisa a aprender e a ensinar. É verdade, Jean. A gente ouviu as palestras, como eu havia dito lá dentro, eu aprendi coisas que eu nem imaginava que existiam. Sobre um produto que é da nossa terra e que eu tenho certeza que muitas pessoas que mexem com o café, que lidam com o café, que vivem do café, também não conhecem. São informações novas, informações importantíssimas pra nós. E aí, você é especialista no assunto. Conhece café no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Mas ficar parado e sofrer com a crise ou deixar a crise passar, não é o interessante. O interessante é mudar. Essa percepção, porque café pra nós aqui é uma atividade econômica importante. Café tá na alma, tá no sangue desse povo. Irupi construiu sua história até aqui com o café e nós temos certeza que nos próximos 100 anos vai continuar conduzindo sua história com o café. O que é que precisa? Trazer esse produto que é a atividade econômica para os desafios da modernidade, da informação, da qualidade nova, da quebra de paradigmas, como o nosso prefeito acabou de falar muito bem. Então nós precisamos ter essa percepção de mudança, aceitar essas mudanças e com certeza, o produto daqui, tratado daqui, que tem sabor próprio, tem sabor único e de muita qualidade, já encanta e vai encantar cada vez mais os novos consumidores. Então nós temos a confiança que o café vai continuar sendo a razão da alegria e da felicidade de ser desse povo e dessa gente do Caparaó com a sua base aqui em Irupi. O festival também coroou a Rainha do Café de Irupi 2013, Luli Emili Araújo Sanji, foi eleita entre 20 candidatas irupiense. A princesa eleita foi Zinara de Freitas Vieira. A festa contou com a presença da Miss Brasil 2010, Débora Lira, que integrou a ou o júri que elegeu a rainha. Eu sempre gosto de falar que os concursos de beleza, ele não tem só aquele propósito de mostrar o quanto as mulheres são bonitas. Ele tem aquela ideia também de poder divulgar os municípios, seja ele município, estado, país. Isso sempre é muito importante porque você leva a beleza e a cultura do seu lugar. Uma festa completíssima que fomenta realmente o trabalho do homem do campo. Você está vendo várias imagens aí durante o dia. Agora na noite também não ficou nada para trás. Ontem começou com um desfile especial para a escolha da Rainha do Café. Hoje também teve quadrilha, ou seja, uma festa completíssima que tinha que selar com chave de ouro. Exatamente, eu acredito que vamos selar realmente com chave de ouro por termos a presença do Rony Risse aqui com a gente. Tive a oportunidade de vê-los cantando lá em Vitória, fui ver um show deles. Fiquei muito satisfeito e eu tenho certeza que eles vão fazer a diferença hoje à noite aqui. Bacana, queria botar o prefeito para falar com vocês, sem entender a importância dessa festa. Porque vocês rodam o Espírito Santo inteiro falando só de festa e mostrando festa. Ele está promovendo uma festa que ele fala do Festival do Café e o dia inteiro só se falou de café e trouxe o homem do campo. Ou seja, é uma festa de resgate. É muito bom para o nosso estado estar resgatando essa cultura do agricultor, do café. A gente parabeniza a prefeitura de Irupi e se Deus quiser a gente vai caprichar para que tudo fique 150% daí para lá. Inclusive eu estou doido para me esquentar lá com isso porque eu não aguento mais com esse friozinho que está aqui. Já tomei café bastante, mas não está esquentando não, o frio está demais. Mais do que abrilhantar a festa, tenho certeza que eles vão trazer alegria para o povo, porque pelo que eu pude perceber são bastante alegres quando estão se apresentando. E o produtor merece, o homem do campo merece, o homem sofrido, trabalhador. E a nossa ideia é isso, é trazer essa alegria. Beleza. Semana que vem tem mais Nossa Terra aqui para lá, TV Tribuna SBT. Agora, trabalhar meus filhos. Ou, vieram para conversar? Vamos embora. Você tá querendo deixar de bobeira e vem, vem fazer os dois comigo ninguém. Você vai gostar, vai ficar deitinha, vou te levar pra campo, pra tapinha na fundinha. Já que você quer, então vem. Você tá querendo ouvir também, você tá querendo ouvir também.